A melhor addon de One Piece se atualizou e chegou muita coisa nova. Agora você pode escolher pra ser um revolucionário, um caçador de recompensas, marinheiro e pirata. Agora também você consegue mudar a sua raça, não é mais aleatório, então isso é muito da hora. Chegou o haki do rei avançado, olha isso, é muito mais forte do que os outros haki do conquistador. E aí meus amigos, vamos ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível nessa addon e depois vamos fazer uma mega batalha. Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa e eu desafio vocês a assistir até o final. Você vai ir no PVP? Relaxa, não, não tem nada a ver, é só a roupa dela. Aí ó. É, sem efeito, né? Não, mas dá, vou colocar... Dá a camisa tudo. Não, porque não tem um efeito, ó. É Z que vê, não tem um efeito em um. É Z que vê. Então é Z, ó. Sem efeito algum, ó. Mano, a gente já começa com o Pablo querendo roubar, eu já logo falo, eu tava querendo vir de Nika. E o Lost aqui, bom, o Lost é o Chopper. Mas, rapaziada, a One Fruit atualizou, pra quem não sabe, é a melhor addon de One Piece. E hoje eu, o Pablo e o Lost vamos ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois vamos tirar uma PVP. Muitas coisas chegou, antes que vocês me perguntem, o que chegou de novo? Agora tem como você ser revolucionário e também caçador de recompensa. Chegou 3 frutas novas, como a Bari, eu não vou lembrar as outras duas, mas eu coloco o nome aí na tela. Chegou todos os almirantes, como o Alkid, Kizaru e também o Akainu, como o Boss. Chegou novos Bosses, chegou nova raça. Bom, vamos ver no vídeo, beleza? E, bom, galera, vocês estão prontos? Eu tô preparado, irmão, velho. Eu tô sendo... Mano, eu sou da família sim. Você é... Ah, você é... Nice. Bom... Eu nem peguei minha família, mano, ainda. Pô, vocês... Os dois é pirata, né? Aham, só pirata, mas eu não sei minha família ainda. Eu sou caçador de recompensa, velho. É isso, vem, o Zoro sola. Que isso? Ó, vou clicar, toma. É claro, sabe por quê? Sabe por quê? Já começa com a Sandai. Aqui, ó, toma. A Sandai... Não, calma, calma. A Sandai... E só pra mostrar pra vocês, esse negócio aqui do Zoro. Que se eu clico com o botão direito... Que louco! Já tô com... Ó, já tô com a fiação 5 na minha espada. Ah, que roubado. Tem esse negócio aqui agora de escolher a raça também, galera. Bom... Mano, eu peguei a minha família... Qual que é a nossa família aqui, mano? Vamos ver. Mano, eu sou da família Drácula e do Mihawk. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu peguei os olhos de Mihawk, agora eu vou ter... Mano, vocês não estão ligados. Eu tenho a fiação 5... Mano, ele tá roubando o papo. Não tô. Eu tenho a fiação 5 e filagem 3, mano. Ah, tá bom. Beleza, então. Beleza. Mano, eu juro, tá no vídeo, tá no vídeo. Bom, galera. Tá bom. 10 minutos contando a partir de agora? Vai. 3. Tá bom. Tá contando os 10 minutos, mano. Vocês vão tomar um pau. Mano, eu tive muita sorte, velho. Ah, vamos. Vamos sim, né? Mano. Fala comigo não, mano. Eu só... Vou amassar esse cara. Mano, não existe, mano. Todo mundo sabe aqui que acompanha o canal que não tem uma pessoa que joga melhor do que eu e essa Adam, mano. Tem. Eu? Eu sou o primeiro. Não tem, mano. Não tem, mano. Eu já logo pergunto. Quantas guerras vocês têm com essa... Vocês têm com essa Adam, mano? Mano, eu... Eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu tenho dois guerras. Eu não tenho... Ah, é o Crazy aqui, mano. Pronto. E aí, Crazy? Será que... E aí, de boa, mano? Pô, você já tá me ameaçando assim, mano. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Desse jeito mesmo? Não, tem que ser desse jeito. Opa, conseguiu uma Nika G5. Nice. Mano, o Pablo roubou muito, mano. Ele falou que ia pegar a Nika na Lucky Block. Galera, a Nika nem na Lucky Block vem, mano. Não, não é roubar. Pera aí. É pegar. É diferente. Não é na Lucky Block, não. Não é na Lucky Block, não, rapaz. É demitido. É na Lucky Block em si, velho. De onde você pegou a Nika? Não, não. Eu tô brincando, velho. Tô brincando, velho. Eu vou fazer ela ainda. Eu vou atrás dela. Tá uma pergunta. Como consegue a Nika? Tá, ok. O que a gente fala? Aham. Bom, tem que ter a Gomu-Gomo, né? É óbvio. Hum. Depois da Gomu-Gomo, tem que fazer um craft imenso. Ah. Não, não é craft, não é craft. Não, sim, sim. Eu sei como é. Eu sei que é. É meio como se fosse despertar, tá ligado? Eu não sei explicar pra você. Não, não. Você já tá... Sim, eu sei. Tá tudo errado, tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Confia em mim que eu vou fazer. Eu vou fazer. Mano, tá tudo errado, Pablo. Mas eu vou fazer, eu vou fazer. Você confia. Não, eu confio. Tá bom, eu faço aí. Eu confio. Beleza. Você confia nele, Lost? Não. Mas eu quero que ele passei. Tinha que ser... Ah, falando. Tem o novo haki do rei. Eu esqueci de falar do novo haki do rei. A gente já começou com o haki do armamento. Porque eu quero dar espaço pra todos vocês conseguirem fazer o haki do rei, mano. Ai, ai. Ah, olha aqui também, ó. Esse novo negocinho aqui. Eu não sei pra que serve, velho. O cara tá se achando demais, hein. Por que você achando, mano? Ah, se achando serve. Não tem como bater. Mano, o Kizaru apareceu, velho. Meu Deus. O Kizaru apareceu, mano. O quê? O Kizaru, mano. O Kizaru? É, ele é um almirante. Putz, agora eu descobri... Eu descobri como chamar almirante. Caraca, que bosta. Sabe como chamar almirante? Entendeu. É aqueles microfones, sabe? Não consigo caber outro. Sabe os microfonezinhos que tem o... O bicho lá, o bicho do Bob Esponja? O quê? O Gary, sabe o Gary? Ah. Então, eles que chamam almirante, velho. O Gary! É sério? Sim, mano. Eu achei que ia ser como cartaz. Mas, bom, não tem como ser cartaz. Até porque eles são almirantes, isso aí. Caralho, que doido. É da hora, velho. Eu tô opando aqui já, tá criançada. Tá opando? Quanto você tá de maestria? Eu já tô opando aqui já, né? Tá, mas quanto você tá de maestria? Não, fala aí quanto você tá de maestria. Eu de maestria? Eu não vou falar pra você porque você fica com inveja. Não, mas vou falar também. Eu falo a minha. Ah, você vai falar quanto? Fala aí quanto você tá. Tá, eu tô com 50 de maestria. Mano, o Crinz não surgiu do nada. Mano, cadê você, Crinz? E aí, Crinz? Caraca, Cris, atualizou a Unifruits, mano. 10 minutos, pá, ficar forte e já sabe o resto. Você virou revolucionário? Sim, sim. E eu não tô aqui pra brigar, Crinz, porque, tipo, eu sou uma entidade, então... Como é uma entidade, mano? Você tá duvidando de mim? Tô se ligando nisso aqui. Você acha que eu sou o quê, mano? Eu acho bem difícil, mas beleza. Tudo bem, mano. Você acha que uma entidade não faria isso aqui? Ah, mano. O que você tá fazendo, mano? Eu tava voando aqui, mano. Opa, brigando. Então, Cris, eu tô... E aí, Cris? Eu quero ficar quietinho, vai ficar quieto assim. E aí? Eu não tô quieto não, mano. Entendeu? É isso então, né? Ô, quanto você tá... Mano, eu tô upando aqui, velho. E só pra falar, a gente tem mais seis minutos. Ô, Cris, essa onda atualizou? Atualizou, é V9. Nossa, tá muito bonitinho, é V9. Tá da hora, né, mano? Tá muito da hora. Eu achei legal pra caramba também, porque, querendo ou não, é o que acontece na Adonis. Ô, louco, ó o Cris já usando os poderes novos, mano. Dragão Clown, né, bebê? Caraca, Cris. Ó, o Cris já chegou aqui com o ADM Supremo, usando o poder novo. Meus filhos, pra que tudo isso? Ah, eu não sei se chegou missão nova também. Deixa eu ver se chegou missão nova. Antes ia ter as seis. Um, dois, três. Ah, tô vendo aqui, ó, Cris. Eu vou testar só pra ver como é que fica no... Chegou missão nova! Chegou! Vai ser a vinte! Nossa, que da hora, mano! Caraca! Eu ganhei o... Ai. Ah, não tá na hora, mano. Tá na hora. Cris, posso mostrar pra você como é que é? Ah. Você vai pra onde? Ah, véi, é sério, mano. Pra usar o Haki, agora tem que falar com o Reining, véi. Ah, ué, não consigo usar o meu Haki imbuído. Oxe, como assim? Porque você precisa falar com o Reining e aprender o Haki, ó. Você precisa do chapéu de palha, mano. E aí, Cris, arruma chapéu de palha aí pra todo mundo. Você que é um monstro aí sagrado, vai. Ok, ok. Vai, vai, Cris. Ó, vou, vou. Tô dando a moral pra vocês, hein. Não, não, Cris. Nós temos aqui a mostrar a ADM nova, né, mano? Pô, muita coisa nova. Caraca, mano. Cara, que mal... Ué, eu acho que eu vou começar uma cena, mano. Aí, valeu. Não tô vendo o Luque? Caraca, mano. Ó, agora a gente vem aqui e fala com o Reining, galera. Esqueci disso, tá? O Reining que ensina os Haki. Porque pra quem não sabe, no time skip, quando o Luffy treinou, foi o Reining que ensinou, tá ligado? Agora vem aqui. E é? Treino o Haki. Agora, ó. Agora eu posso usar o meu Haki. Ah, tem que pegar o treino o Haki. Deixa eu ver aqui. Sim, você tem que pegar o treino o Haki, tá ligado? Calma. Pega o treino o Haki. Agora só clica... Ó. Me derrote, beleza. Agora tem que derrotar o Reining, agora. Eu tô vendo agora. Tá, vou tentar derrotar o Reining. Derrotei o Reining. Não, Cris... Tá concordando, Crisada? Calma, eu tô tentando derrotar o Reining aqui, só que o Reining... Mano, o Reining dá 16 fragmento do Haki, Cris. É, é o Reining. Caramba. Toma. Cala a boca, Cris. Me dá com inveja, assim. Cala a boca. Ô, não xinga o ADM, não, por favor. Se eu não te mato. Cala a boca. Ah, não. ADM? 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 Tô brincando, Cris. Tá brincando? Tô brincando, eu te amo, eu te amo. Você é meu nenenzinho lindo. Para, já deu, já deu. Ô, coxa, essa parte foi muito... Não vou cortar, mano. É feio. Não vou cortar. É o que... Cara, é filando. Sabe o que eu gosto de você, Cris? É, esse Pablo... Ah, cê soltou... Cê não tá ligado que ele soltou esses dias no vídeo do Lost, mano. Que bagulho que é bizarro, sério. Ele foi dar um espirro. Que espirro. É aquele... Espirra aí, Lost. Espirra aí, Lost. Não, não. Espirra, Lost. Ô, Cris. Ela nunca vai ver esse vídeo, ela nunca vai ver esse vídeo. O que aparece pra você? O quê? Não, espirra não, Lost. Espirra não, Lost. Espirra não, Lost. Ô, o Crazy. Oi. Se liga. Vê se vai aparecer pra você, porque pra mim não aparece, porque eu não atualizei. Mas, Chard, vai pra longe, mano. Calma aí. Tô longe, tô longe, tô longe. 3, 2, 1 e... Pei. O que é isso? Apareceu? É o hack do rei imbuído. Cara... Não apareceu nada, não? Apareceu um bagulho diferente, só que não consegui ver. Ah, agora... Tô preparado, tô preparado. Ué. Nossa, tem que ser level... Ah, tem que ser level 50 pra usar. Pô, eu já falei com o rei imbuído, eu ainda não consigo usar meu hacky. Eu já falei com o rei imbuído, já derrotei o rei imbuído. Ah, agora se dá, eu vou ter que derrotar o rei imbuído com o hacky, quer ver, ó? Reinin boss. Mano, eu descobri que você não tem que derrotar o rei imbuído uma vez, você tem que derrotar duas vezes. Eu derrotei dois rei imbuído, mano. Agora... Nossa, eu tô no primeiro aqui em H até agora, o bagulho tá pocante aqui, o bagulho tá pocante. Meu Deus, mano, eu tô com uma fruta muito OP. Ah, o Lost não tá fazendo nada. Ô, Crinzo, ô, Crinzo. Oi. Me mata aqui, Crinzo. Três vezes, já? Sim. Três, dois, um... Valeu, Crinzo. Meu Deus, mano. Ó o Lost de Buda. Pula na água, pula na água, Lost. Não. O Pablo tem uma... Meu Deus, o Lost tá grandão. O Pablo tem tendência em roubar, por isso que eu não confio nele. Ah, mano, o Pablo não rouba não, tá ligado? Eu confio nele. Rouba nada. Ô, gente, que é bem-vindo fazer agora. Hack do Conquistador do Luffy. Você fez o Hack do Rei? É, agora tem que matar de novo o Rylin. Você está em você, esse Hack? Não. Aí tem que matar de novo o Rylin, né? É, o Rylin. O Rylin. Mata o Rylin aí, mano. Mata o Rylin aí, mano. Rylin. Ah, vou chamar de... Vou do Luffy. Não, mano. Ele não é o Voodoo Luffy, mano. Mas ele parece o Voodoo Luffy. Mas o Voodoo Luffy é o Garp, mano. Alguém spawnou o Kaido, é impressão minha. Não, não. Foi eu que testei meu Hack no... Você usou o outro Haki, né? O imbuído, é. Tem que ser level 50. Tem que ser level 50? É. É, três. Mano, eu posso fazer o... O do armamento e o da observação. Leva 50? Qual level eu sou? Putz, eu sou level 20, mano. Ah, eu não vou conseguir fazer. Depois o Cris mostra o efeito pra nós, então. E aí, tropa? Todo mundo quer receber aí uns dinheiros aí? Não, não, não. Não, não. Não tem dinheiro, dinheiro. Bele acumulado, mano. Ah, tá. Cada um tem a fruta? Eu já tenho a minha fruta, eu peguei. É, porque minha fruta veio muito ruim, mano. Toma! Valeu. Mano, eu tenho um azar aqui pra te dar, ó. Eu tenho a do gaza, se você quiser, né? Assim. Beleza. Ô, Luffy, brigadão, mano. Precisa não, velho. Cara, eu já tô pronto, mano. Vocês estão prontos? Mano, eu tô pronto pra PVP com vocês, bora. Me acha um Raiden, rapidão. Só pra mim. O achador de Raiden aí é o Crimson, velho. E aí, Crimson? Ô, vocês estão achando que eu sou o Guelach. Eu só ajudo aqui o Crazy, porque eu gosto dele, mano. Mas, tipo, eu gosto de ajuda só porque eu tenho que ser justo. Ele vai jogar Fortnite. Eu tenho três jogos de novo. Aqui, ó, o Raiden aqui, ó, lógico. Você também é um pouquinho cego, mano. Isso. Agora, mano. Pronto. Muito obrigado. Você tá pronto aí, Pablo? Tô ótimo, tô preparadíssimo. É, ele tá de Nika, ele aqui. Mano, eu tô de Nika, mano. Nunca tive tão preparada. Você tá de Nika, Pablo? Ele vai te dar. Como você fez a Nika? Agora, calma. Mano, não, não, não. Vou voltar só depois que acabou o vídeo. Não, não. Como você fez a Nika? Não, só depois. Não, não, não. Não, uma pergunta. Como você fez a Nika? Não, não, não. Não, não bate não, mano. Para, querido. Para, querido. Não, não. De boa, de boa, de boa. Mas, como você fez a Nika? Mano, eu vou ficar depois. Não, eu vou deixar você... Eu fiquei vendo o vídeo. Eu fiquei vendo o vídeo. É sério. Eu vou deixar você... Eu vou deixar você ir PVP com a Nika, mas eu só quero que você me fala como você fez o Nika. Mano, eu fiquei vendo o vídeo do cara que criou a Adam primeiro. Eu não vou mentir. Eu fiquei vendo o vídeo do maluco o vídeo todo. E comecei a estar essas bagulhas. Eu não sei o nome, mano. Porque, tipo, eu nunca fui jogar ony piece, entendeu? Então, eu tive que ver o vídeo do cara. Não vou mentir. Não, não vou mentir. Eu vi o vídeo do maluco, entendeu? Não, não. Qual o nome da fruta lá do... Eu tenho ela, mas eu não vou usar, mano. Fica vendo. Então, o Pablo não tem nada. Ele joga a Nika, tipo, ele tem uma Nika. Bom, eu já vou acabar com o Lost já, já que tá valendo, né, baby? Tá um file. Tá não valendo, não. Tá não. Peraí, eu tô... Deixa eu... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espera, espera, Pablo. Tá. Ó, viado. Já foi. Tá valendo. Tá. Aham. E aí, Chris? Mas eu tava com cegueira, pô. E aí, Chris? Muito, 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 muito chato. E aí, Chris? Bate, dá um troco pra mim, dá um troco pra mim. Beleza, eu sei. Ó, rapaziada, Pablo, fala aí pra nós como você fez o Nika. Ai, você morreu muito. Calma aí, calma aí. Fala aí, fala aí, Pablo, como você fez o Nika. De manhã é melhor. Não, não, vamos ouvir a explicação do Pablo. Não, gente, calma aí. Ó, primeiramente. Eu tô com o Rei dos Piratas. Tô com o Maestro é 200, tá bom? Já começa aí. Maestro é 200, Reis dos Piratas. Bom, level 50. Tá bom. Não, não, como você fez o Nika? Parada, fica parada. Não, só fala como você fez o Nika aí. Mano, para de me prender aqui. Não, não, fala, fala, fala. Cadê você? Não, não, não. Cadê você? Eu tô no school, tô no school. Mano, bom, particularmente, eu vi a Adon, como eu falei pra você. Tá, mas como faz o Nika? Eu não sei te brincar, porque fui muita coisa, vi muita coisa. Com quem você falou? Com qual mob você falou? Mano, com o Ra... Ra... Railing. Railing. É, Railing. Mas não é o Doflamingo que dá o Nika? Sim, sim, mas eu falei com ele também. Calma, é o Doflamingo que dá o Nika? Sim, sim. Então você tá errado, porque quem dá o Nika não é o Doflamingo. Quem dá o Nika é o Marco. Sim, eu sigo ele. Eu vou bater esse black agora. Você tem que matar o Marco, e você não tá contra o Marco? Eu não tenho contra ele. Não, eu juro pra você. Mano, eu tô... E o que o Marco dropa? Calma, não mata ele. Mano. O que o Marco dropa? Por que você ia matar, louco? O que o Marco dropa? Mano, é porque eu não lembro. A gente tava muito frenético. Mentira, mentira. Tava muito frenético. Calma, 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 calma. Ele é muito mentirosinho, velho. Muito mentiroso. Calma aí. Aí, ó, tudo hit kill, ó. Ó, calma, 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 calma. Vem aqui, Pablo. Calma. Ô, mano. O Pablo, você morreu. O Pablo morreu. Ele dropou o Zuma Místico? Não, não tem nada. Então, ele roubou o Nick. Mentira, mentira. Eu não ouvi. Ele tá roubando. É mentira. Olha, ele aqui, ó. Se liga. Olha só. O que que ele tinha? Ah, ele me deu... Desliga! Ele me deu... Ah, não. Ah, não. Muito lado. Beleza. Galera. Não, não. Vamos aqui pra rapaziada. Rapaziada, ó. Eu queria fazer um vídeo mostrando a Adam. Só que o Pablo roubou o modo Nick. Chorão, chorão. O Pablo roubou o modo Nick. Não, não. Porque ele falou que o Nick se fazia... Eu não falei que se fazia, mas tem vários caras, entendeu? Você falou que era o Reining. O Reining não tem nada a ver com o Nick. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou tentar explicar, mas no próximo vídeo. Tá bom. Cris, mostra aí o novo hack do Rei aí, só pra gente ver. Vou mostrar, vou mostrar. Ai, ai. Porque alguém me deu clear, né? Pra não mostrar os itens que tinha. Então eu vou pegar aqui de novo aqui, ó. Ô, Pablo. Ô, Pablo. Se você fosse roubar, mano. Pelo menos via meu vídeo, porque eu ensinei a pegar o Nick, velho. Não, então foi o seu que eu vi. Então, Pablo, fica quietinho aí. 3, 2, 1 e... Nossa. Tá puxa. É o quê? É pesado isso, né? É grande, é grande. É muito grande, mano. Bom, galera. Essa é a Onifruids atualizada. Essa é a Onifruids atualizada.